Olá meus amores, como é que vocês estão? Estou aqui pra gente fazer mais um tutorial magnífico da nossa linda paleta da Mari Saad 9 Shades da Oceane Gente, eu estava louca pra testar Inclusive tem outros produtos dela aqui também Peguei uma esponjinha, também um blush dela Fora que a Gloss, então vamos testar tudo Demorei, mas estou aqui e bora lá Bom gente, eu vou começar com esse hidratante Ele é bem levinho Gostei dele por demais, principalmente Quem tem pele oleosa Ele é muito bom Bom, vou começar com uma base aqui, normal Como qualquer outro, vou pegar Vamos dessa daqui, da boca rosa Essa aqui é a minha cor É a Francisca Eu acho que a Mari tinha que também fazer base pra gente Vocês não acham? Gente, eu vou usar então a esponja da Mari Eu já molhei e eu achei ela super macia Então vou começar aqui dando batidinhas Nossa, ela é muito macia Eu adoro esponja macia, gente É verdade, eu não sou Apaixonada De corretivo, vou usar dois corretivos Esse aqui, ele é da Natura Um vai ser da cor da minha pele mesmo Que é pra tampar minhas banheiras Volto com a esponja Olha como ela é macia Vou dar uma batidinhas Agora eu vou vir com o corretivo mais clarinho Só aqui, ó No cantinho Pra gente dar uma leve iluminada De contorno, vou usar esse pozinho aqui da Volt Ele é o 05 Eu acho que pro meu tom de pele Ele fica bem ideal Ainda com a pele molhada Eu estou adorando de verdade Fazer esses contornos Assim, tudo com a pele ainda Sem, sei lá Eu acho que tá dando um acabamento bem mais bonito Fora que ele... Eu acho que ele tem uma durabilidade muito maior Agora de blush Vamos nosso lindo Mari Saad Gente, esse cremoso aqui Eu achei ele fantástico A minha cor aqui, ó Vê se você consegue ver É o Coral Kiss Vou pegar aqui ele um pincelzinho Bem de leve Porque eu achei Que ele é super pigmentado Então, tipo assim, bem de leve Ainda com a pele molhada Ainda sem selar, lembrando Eu vou dando aqui, ó Dando batidinhas na pele Pra ele pigmentar e arrastando Pra arriba, tá, gente? Pra cima Tem bem pouquinho Olha como ele pigmenta Surrada Gente, eu tenho um negócio Com o iluminador Que todos os meus iluminadores Perdem a tampinha deles, ó Esse aqui é o iluminador Uni Makeup Vou vir aqui com um pincelzinho Gosto de dar uma bonitada nele Com uma bruma Tira o excesso da toalhinha Eu venho aqui No ponta do nariz Agora sim eu vou vir com o pó Vou pegar a esponjinha E eu vou dar aqui um acabamento Embaixo dos olhos Que sempre fica um acúmulo De corretivo, tá vendo? O legal é que você pode usar Esse lado Que é o da esponjinha dela Eu adoro esponja Que tem esse recorte Então eu vou aproveitar E vou usar Tô com o meu pó aqui Translúcido Tirar o excesso E ó E eu vou dar acabamento Na minha maquiagem Pra tirar esse aspecto de pó Vou vir com um fix Ou pode ser uma bruma A gente espera isso aqui um pouquinho Já vim aqui com a minha sobrancelha feita O interessante é que olha que o blush Continua aqui na minha pele Mesmo depois de pó Ele é maravilhoso E por ele render bastante Por ser tão pigmentado Você vê que vai ter ele ó Por muito, muito tempo Então vamos para os olhos Vou vir com a esponjinha Novamente Vou tirar aqui ó Todo esse excesso Que fica marcadinho Tá vendo? Da minha pálpebra Agora com a nossa linda paleta Eu vou abrir aqui pra vocês Olha Tem um espelho maravilhoso Ela tem várias cores também Tem aqui algumas que são cintilantes E também umas bem opacas Eu vou pegar umas aqui Só pra gente testar Olha isso Vou pegar mais uma no rosa Olha isso gente É surreal né? Bora lá Pra fazer um negócio aqui Diferente com vocês Vou usar essa corzinha aqui dela ó Que é tipo um rosezinho Vou usar o próprio espelhinho dela Que eu achei muito legal Ó Vou olhar aqui E vou fazer em toda a minha pálpebra Vou tentar fazer aqui Um negócio diferente com vocês Ó E eu vou aqui Fazer em toda a minha pálpebra E pra esfumar aqui Eu vou estar usando Soft brown Que é essa corzinha Que é um marromzinho Um pouquinho mais claro Só nas bordinhas mesmo Pra gente dar um leve acabamento Vou vir com a caneta linda Delineadora dela Vou agitar Lembrando que é sempre importante Você agitar Com ela fechada Tá? Vou pegar aqui o meu espelhinho Vou olhar pra baixo E a gente vai fazer um delineado aqui Em cima Nessas horas a gente nem respira muito né? Olha ele é muito pigmentado Muito Vou fazer o puxadinho Mulher Que isso? Gente Ficou um bapho Maravilhoso Agora eu quero testar aqui com vocês O gloss dela E o lápis também labial Que eu já estou amando E eu tenho certeza que vocês também vão gostar Eu vou passar primeiro o lápis Pra dar um contorno aqui nos lábios Bora passar aqui nos meus lábios Gente Cara da riqueza Vamos aqui pra um resumo geral Eu amei a paleta dela Eu achei que é uma paleta Super mega pigmentada Vocês viram que eu não precisei colocar glitter nada Olha que lindo esse olho Ficou maravilhoso Adorei de verdade A esponja em si Muito macia Eu amo isso daqui ó Pra usar por pó Eu achei ela super macia Gostosa de fazer a transição da base Corretivos Enfim O seu blush Gente Ele é maravilhoso Não tem o que reclamar Super mega pigmentado E fora que vai ter Ele rende muito Percebi que ele pode render muito mesmo E os melhores Que são esse gloss Juntamente com esse lápis Eu acho que fez uma junção Uma perfeição aqui na minha make Que eu adorei De verdade Então Todos os produtos que eu aqui Usei da Mari Ah e fora que tem a canetinha também né gente Eu quero ainda ter outras cores da canetinha Por favor Não posso me deixar fora dessa Todos os produtos são Aprovado Eu amei a maquiagem Eu achei que talvez o verde não ia combinar muito com o rosinha Mas eu queria usar os produtos que eu estava em mãos Pra vocês verem que dá certo Ah porém Mari Meu amor Tu é maravilhosa Faz mais produtos pra gente Que a gente fica pobre rapidinho Gente Um beijo no coração de vocês Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Produtos que vocês querem ver aqui também Pra fazer uma resenha Deixa aqui pra gente Eu vou estar olhando Observando E também estar correndo atrás De tudo pra vocês Tá Um beijo no coração de vocês E até